Olá meus amores, espero que esteja tudo bem, sejam bem-vindos a mais um dia de especial de Natal aqui no canal. Para o vídeo de hoje vou-vos falar sobre as 10 melhores dicas de cuidados de cabelo que eu já vi que aplico no meu dia-a-dia. Eu tinha prometido fazer esta série em 3 partes, eu já falei aqui durante o especial de Natal dos meus produtos favoritos de cabelo e também vos mostrei a rotina que costumo fazer quando lavo para o secar e assim. E hoje queria partilhar as 10 melhores dicas de cabelo para os cuidados do cabelo, para ter um cabelo saudável. Claro que nem todos somos iguais, algumas dicas aplicam-se mais a umas pessoas do que a outras, alguns esforços há pessoas que estão dispostas a fazer, outras não, para algumas faz sentido, para outras pessoas não faz e portanto está tudo bem. Eu quero mesmo só partilhar as dicas e claro que cada um de nós aplica aquelas que fazem sentido para si e que consegue. Se conseguíssemos aplicar as 10, ótimo, se não conseguirmos o importante é fazermos o melhor possível. Não podemos falar de saúde capilar sem falar da saúde no geral, não descurar a nossa nutrição e as nossas necessidades é super importante. Eu acho que já não há muito a dizer sobre isto, acho que todos sabemos isso. No entanto, há certas condições como a toma de alguma medicação que pode ser importante e daí termos que ser acompanhados também por um profissional ou não termos uma nutrição adequada, por exemplo, não consumirmos proteína suficiente ou fazermos uma restrição calórica muito elevada ou não consumirmos gorduras saudáveis nas quantidades certas, tudo isso pode influenciar a saúde do nosso cabelo porque o nosso cabelo só pode ser aquilo que nós somos internamente e portanto ter uma alimentação o mais saudável e variada possível, praticar exercício físico, beber água, comer gorduras saudáveis, são aquelas dicas que já todos sabemos mas que são mesmo muito importantes. Outra dica que eu acho muito importante é sabermos a influência da genética no nosso cabelo. Toda a gente tem genética diferente e portanto toda a gente tem um cabelo diferente. A genética influencia a espessura do cabelo, a textura do cabelo, a quantidade de cabelo, o tipo de cor cabelo de célula ou se é sensível, se tem tendência a determinado problema ou não e por muito que nós possamos olhar para alguém e dizer quem me der a ter aquele cabelo, a verdade é que se calhar podemos não estar a ter os cuidados certos e com os cuidados certos melhorar e o nosso cabelo parecer-se mais com a daquela inspiração que estamos a ver mas também não nos podemos esquecer que a nossa genética pode ser muito diferente. Uma pessoa que tenha um cabelo muito fino e em pouca quantidade vai sofrer se tentar olhar para uma pessoa que tem um cabelo super grosso e super volumoso e querer atingir aquele cabelo porque geneticamente tal não será possível. A pessoa pode melhorar o seu cabelo tanto quanto possível mas certamente não vai conseguir o mesmo nível que a outra pessoa porque a outra pessoa é diferente e se calhar há pessoas que têm o cabelo super grosso e sofrem com isso e gostavam de ter o cabelo um bocadinho mais fino portanto todos nós temos uma certa influência genética em nós que pode realmente influenciar o aspecto do nosso cabelo e temos sempre que nos lembrar disso e ter isso em consideração. Saber o nosso tipo de cabelo e as suas necessidades é muito importante isto vai um bocadinho de encontro ao ponto anterior mas além de sabermos que essa é ou não a nossa genética e até que ponto podemos ou não mudar isso mas também é importante para sabermos escolher os produtos certos para nós se nós temos um cabelo bastante grosso e seco se calhar se formos comprar produtos para cabelos oleosos e fins eles não vão funcionar muito bem para nós e vice-versa se o nosso cabelo é altamente processado se calhar não vai gostar de produtos feitos para cabelos mais virgens e vice-versa e portanto é importante conhecer as necessidades do nosso couro cabeludo e as necessidades do nosso cabelo em si. O couro cabeludo ser sensível, ser oleoso, ser seco influencia o que nós vamos usar em termos de shampoos, produtos de tratamento, etc. E a textura do nosso cabelo, se é grosso, se é fino, se é longo, se é curto se tem mais tendência a ser seco ou não se tem tratamento, se tem coloração tudo isso influencia o tipo de produtos que temos que escolher e às vezes nem sempre o produto que a nossa amiga jura que funciona super bem para ela vai funcionar super bem para nós porque as nossas necessidades são diferentes Um dos problemas que afeta muito a população é a queda de cabelo e a queda de cabelo pode ter as mais diversas razões pode ser por uma questão reacional pode ser por uma questão sazonal pode ser por uma questão médica então muitas vezes aquelas dicas todas que nós vemos nas revistas, nos blogs, nas redes sociais de tomar suplementos, de usar x e y produto pode não ser um mau começo mas pode não resolver os nossos problemas uma queda pode ter as mais diversas causas e se não tratada cedo e adequadamente em alguns casos pode mesmo ser irreversível e por isso eu acho que é importante quando notam que a vossa queda de cabelo é muito intensa ou que já se prolonga há bastante tempo ou acham que pode haver alguma condição que esteja a contribuir para essa queda de cabelo então o ideal é consultar um profissional não há ninguém melhor do que um dermatologista para avaliar o vosso corpo cabeludo determinar qual é que é a causa da queda de cabelo e vos indicar o que é que vocês podem fazer em relação a essa causa para melhorar a queda claro que um cabeleireiro também nos vai poder ajudar a nível de ver a saúde do corpo cabeludo e dar-nos algumas dicas mas muitas vezes há quedas de cabelo que estão relacionadas com a nossa saúde no momento ou com determinadas medicações ou com coisas que se possam passar na nossa vida ou até no nosso organismo e portanto consultar um médico habitualmente é a melhor solução e até para evitar desperdiçar dinheiro a comprar coisas que depois não funcionam e os tratamentos da queda podem demorar 3, 6 meses ou às vezes mais para realmente mostrar efeitos e portanto estarmos assaltados produto em produto pode ficar muito caro e não resolver o nosso problema já que falei em cabeleireiros é importante cortar o cabelo com alguma regularidade porque não adianta de nada querermos que o nosso cabelo cresça ou queremos fazer determinado corte se o nosso cabelo não está saudável não vale a pena ter um cabelo muito comprido se depois as pontas estão muito fininhas e muito estragadas e portanto cortar com alguma frequência é importante a frequência depende sempre do nosso cabelo e dos nossos objetivos se o objetivo é manter um corte de cabelo o ideal é ir se calhar a cada 3 meses se forem cortes curtos se calhar ainda tem que ir com mais frequência se o objetivo é que o cabelo cresça nós podemos tentar evitar ir com tanta frequência cortar porque se vamos cortar a cada 3 meses vamos cortar tudo o que cresceu entretanto e sim algumas cabeleireiras são muito cuidadosas e só cortam mesmo um bocadinho e funciona para algumas pessoas ir a cada 3 meses mas a maior parte das vezes não é bem assim e portanto funcionaria melhor se calhar ir a cada 6 meses e obviamente partilhar sempre com o cabeleireiro ou a cabeleireira que vocês estão a tentar que o vosso cabelo cresça e portanto querem cortar as pontas para que se mantenha saudável mas não querem que corte demasiado senão depois não vai crescer novamente aqui depende muito de pessoa para pessoa algumas pessoas o cabelo cresce mais rápido outras cresce mais devagar algumas pessoas têm menos pontas espigadas outras têm mais e portanto aqui é sempre preciso ajustar mas o tipo de corte de cabelo que fazemos também é muito importante o meu cabelo é mais liso hoje fiz-lhe aqui uns jeitinhos mas ele é mais liso então na maior parte das vezes as pessoas têm tendência a querer fazer cortes muito escadeados no meu cabelo e eu já sei que não funciona porque depois fica tudo muito bonito na altura arranjado no salão mas depois em casa como ele é mais liso acabam por não se notar não se notar o corte em si e às vezes acaba por ter um aspecto mais estragado ou com um corte estranho mais depressa e portanto eu geralmente prefiro fazer cortes mais direitos só assim com umas ligeiras camadas à frente porque acho que é o que funciona melhor para mim e também aquilo com que eu gosto mais de ver e que facilita o meu styling no dia a dia porque se eu vou fazer um corte de cabelo que me obriga a fazer um styling super complicado todos os dias vou danificar mais o cabelo ao ter que usar ferramentas e etc mas também não vou estar tão contente com o resultado final e portanto isso também há algo a ter em conta usar produtos leave-in no cabelo mas também tratamentos como máscaras é muito importante e é sempre daquelas etapas que eu acho que nós não devemos saltar usar proteção térmica é fundamental para proteger o cabelo se vamos utilizar secadores ou fontes de calor mas também usar aquela máscara semanalmente para ajudar a nutrir e a reparar o cabelo usar o condicionador para ajudar a fechar a cutícula evitar o freeze e os danos usar tratamentos quando o nosso cabelo está enfraquecido usar diariamente um óleo nas pontas para evitar que o cabelo fique seco são coisas que são importantes e que nós podemos facilmente fazer no nosso dia a dia para ajudar a manter a saúde do nosso cabelo eu sei que às vezes parece um bocadinho too high maintenance mas a verdade é que às vezes bastam umas poucas etapas por exemplo, lavar com um shampoo adequado usar um condicionador diariamente ou sempre que se lava e uma máscara uma vez por semana ter um produto de proteção térmica e ter um óleo para aplicar nas pontas só isso já pode fazer toda a diferença na saúde do nosso cabelo porque de facto usar só shampoo e andar não funciona para a maior parte das pessoas e a longo prazo pode realmente deixar o cabelo mais danificado e sem os cuidados de que precisa este ponto vai pegar um bocadinho nas que eu já referi anteriormente mas devemos tentar evitar usar ferramentas térmicas no cabelo todos os dias e isto pega nas outras dicas porquê? porque já falei em termos um corte que facilita o styling no dia a dia já falei em usarmos os produtos certos com a proteção e tudo mais mas óbvio que se pudermos não usar ferramentas de calor todos os dias melhor porque elas são das que causam mais danos no cabelo mesmo quando temos proteção acabam sempre por causar algum dano e portanto se pudermos evitar fazendo stylings que aguentam mais tempo no nosso cabelo fazendo styling com ferramentas que não envolvem calor podem ser tudo formas de evitar causar tantos danos quando nós temos que usar ferramentas de calor todos os dias o cabelo realmente é agredido todos os dias e muitas vezes perguntam-me se é mal lavar o cabelo todos os dias e lavar o cabelo não é mal lavar o cabelo todos os dias não é mal mas se tivermos que usar ferramentas de calor todos os dias porque lavamos o cabelo todos os dias ou temos que usar ferramentas de calor todos os dias porque o nosso styling não aguenta de um dia para o outro ou no dia a seguir já não gostamos pode realmente não ser benéfico para o cabelo e portanto isso é algo importante a considerar, lá está quando escolhemos os produtos, quando fazemos o nosso corte, quando decidimos o nosso styling para o dia a dia, são tudo pontos a ter em consideração ainda assim, não devemos dormir com o cabelo molhado e na verdade devemos evitar que o cabelo esteja molhado tanto quanto possível e tentar secá-lo com a maior rapidez possível, porque o cabelo quando está molhado é quando está mais frágil eu já falei um bocadinho disto no outro vídeo mas o cabelo quando está molhado a nível da fibra é quando está mais frágil pode quebrar com facilidade mas também o couro cabeludo estar úmido durante muito tempo pode causar o aparecimento de alguns fungos e coisas assim que podem realmente causar algumas condições no couro cabeludo que não são as ideais além disso, para quem tem o cabelo com tendência mais oleosa eu já reparei que se deixar o cabelo secar ao natural, como ele está o úmido acaba por mais facilmente agarrar todas as poeiras e impurezas do ambiente e ficar oleoso com mais rapidez pelo menos eu já notei isso no meu cabelo quando eu o lavo e tento secar de seguida ele aguenta mais limpo e com a raiz mais leve durante mais tempo e portanto é algo que eu faço sempre claro que temos que ter o cuidado não usar o secador demasiado quente e ter a proteção térmica e essas coisas todas mas secar pode ser mais benéfico para o cabelo do que deixar muito tempo molhado evitar usar apanhados muito apertados ou com elásticos que quebram o cabelo também é importante quando apertamos muito o cabelo ou puxá-lo por exemplo para trás estamos a causar muita tensão na raiz o que a longo prazo pode causar quebra por tração no fio e isso é algo que nós não queremos alguma vez aconteceu aperterem o cabelo preso e depois quando tiram o elástico do erves a raiz do cabelo isso é emocional é algo que nós devemos tentar evitar tentar sempre fazer apanhados mais soltos ou usar o cabelo solto usar molas e elásticos que previnem a formação de tensão como é o caso dos Invisibubles e tentar sempre ter styling do cabelo que permita prender o cabelo mas não o deixar muito preso com muita tensão como por exemplo fazer uma trança mais solta fazer um rabo de cavalo em baixo claro que a regra nem sempre nem nunca portanto se um dia precisam de fazer um rabo de cavalo mais sleek mais puxadinho e não sei o que é tudo bem mas não é algo que nós devemos fazer todos os dias porque realmente pode causar tanto queda como quebra do cabelo e por isso é preciso bastante cuidado por fim é preciso termos atenção ao que fazemos ao nosso cabelo quimicamente seja por fazermos ondulações alisamentos pinturas baleares enfim há uma imensidão de coisas que podemos fazer ao nosso cabelo e claro que as podemos fazer elas existem para nós as fazermos mas devemos sempre pensar se realmente é algo que nós precisamos é algo que eu não sinto necessidade para já e portanto quando eu sentir essa necessidade claro que eu farei terei os cuidados indicados mas nunca vou fazer assim uma alteração muito intensa passar de morena à loira primeiro acho que ficaria horrível eu gosto imenso de cabelo loiro tenho amigas com cabelos loiros lindos mas em mim acho que iria ficar horrível o meu tom de pele e o meu tom de cabelo acho que não ia mesmo funcionar mas tentaria sempre manter-me mais dentro do meu tom natural porque acaba por ser um processo de coloração menos agressivo do que se estivermos a tentar mudar a nossa cor de cabelo muito drasticamente o mesmo se passa por exemplo com alisamentos claro que se vocês têm o cabelo encaracolado e detestam ver-se com o cabelo encaracolado e funciona melhor para vocês terem o cabelo liso vocês é que sabem o importante é sentir-nos bem connosco e às vezes para algumas pessoas fazer o alisamento pode acabar por causa de menos danos do que estar a esticar todos os dias mas é um balanço que nós devemos sempre fazer é esta mudança vale a pena o dano que causa no cabelo e os cuidados extra que vou ter se sim, ótimo se não, se existem outras alternativas se calhar podemos optar por elas e pronto, estas eram as dicas que eu queria partilhar convosco hoje eu espero que vocês tenham gostado eu não estou a tentar ser condescendente nem criticar ninguém estou só mesmo a partilhar dicas que realmente ajudam a que o cabelo esteja saudável e aqui como eu disse no início do vídeo cada um pega no que fizer sentido para si acho que termos informação é termos poder e a partir daí podemos tomar as nossas próprias decisões e não há nada que não possa ser remediado simplesmente quanto mais fazemos por exemplo o que possa causar danos ao cabelo mais cuidados vamos ter que ter para cuidar dele obviamente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se tiverem mais dicas que queiram partilhar por favor deixem lá em baixo nos comentários eu gosto sempre de falar sobre cabelo portanto também se tiverem outros pedidos de vídeos sobre cabelo que gostavam de ver aqui pelo canal deixem também lá em baixo um grande beijinho e eu vejo-vos amanhã para mais um vídeo tchau 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 tchau